Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem sim, graças a Deus. Então pessoal, vou aqui gravar um pouquinho desse vídeo e mostrar as minhas flores hoje e um pouquinho do meu trabalho que eu fiz hoje. Quer dizer, o que eu fiz, fiz cedinho e não deu pra gravar, né? Mas eu tô terminando de lavar roupa, vou pelo menos mostrar pra vocês que lavei muita roupa hoje. Ainda tô lavando, né? Mas só um pouquinho que tem ali pra terminar, tá bom? E vou mostrar aqui minhas flores, que eu tô aqui toda animada, quando eu vejo flores, pra mim isso aí é tudo. E o tempo hoje amanheceu bem mesmo bonito, sol frio, ventilado, um tempo assim nublado e eu ainda não vi o olho do sol hoje, acredita gente? E tô aqui lavando roupa, vou mostrar pra vocês um pouquinho, tá bom? Começando aqui mostrando essas aqui, ainda tá pequenininho o pé, mas olha o tanto de flores que tem nela. Esse aqui é lindo, olha só, amarelo. Eu gosto demais de amarelo e tem muitas flores ainda para vir agora. Olha essa branquinha aqui como tá linda, olha, muito linda. Tem mais aqui, olha que bonitinha é essa. Ela é linda demais. Tem muitas aqui. Aqui tem mais, o Benjamin sempre tá aqui comigo, olha só. Daqui a pouco chegou o Romeo, a Pandorinha. Tem mais flores aqui. E eu tô super alegre. Feliz de ver aqui os pés de melão, gente. Aqui tem tanto, mais tanto. Olha pra vocês verem como que tá de flores aqui. Tem tanto pés desse melão, que é aquele que vocês até já viram. Aqueles que fica amarelinho, depois ele racha. Aqui tá uma epidemia também de pés de melão. Muito mesmo. Olha o pé de milho aqui, bem grande já. Aqui esse toco aqui, eu tô enfeitando ele, gente. Coloquei umas plantinhas aqui. Isso aqui ainda não tem flores nela. Aqui já tem. Olha só. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui. É meus pés de couve aqui, gente. A lagarta comeu bastante. Eles anoitecem lindo assim, quando amanhece, soltá-lo. Acredita. Quando eu vejo, só vejo a lagarta no tronco deles aqui. Aqui eu plantei sementinhas. Ah, gente, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Meus pés de tomate. Tem tanto tomate, gente, que vocês não vão acreditar. Como que eles estão carregados de tomate. Vou mostrar aqui. Tem mais ou menos aqui uns 5 pés de tomate, gente. Que tem tanto tomate. Olha só. Como que tá de tomate. Gente, mas tem. Muito mesmo. Gente, abre assim, ó. Você vê bastante. Aqui é meus pés de manjericão. Olha como tá lindo. E tem um cheiro. Vocês nem imaginam o cheiro. Aqui são meus pés de pepino. Eu deixei aqui dentro. Vou deixar eles ficarem enramando aí. Aqui pra cá eu tenho mais pés de tomate. Eles ainda não estão florando. Tem. Já tem florezinha já saindo aqui. Já tô começando a fazer uma armadilha de pau aqui. Pra eles poderem ficar seguros. Olha que mais flores, gente. Aqui tá ventando e elas tão caindo. Porque elas são bem frágilzinhas. Lindas. Aqui tem mais. No tronco aqui dessa árvore. Olha só. Esse aqui. Como tá lindo. Muito lindo. Eu coloquei ele aqui. E fiz aqui uma armadilha de pau. Um pergolado. Pra ele subir aí pra fazer sombra. Porque ele faz bastante sombra. Deixa eu mostrar mais. Aqui tem mais. Mas elas já tão murchando essas daqui pra sair outras. Olha que lindo. Outro aqui também tem bastante flores. Muitas mesmo, ó. Tá lindo. E ali, gente. É roupa. Rede. Lavei três redes. Ois lençol. Mais flores. Esse aqui já tá começando. Só que só tá uns botãozinhos. Tá um vento muito gostoso, gente. Hoje aqui. Deixa eu passar pra cá. Mais flores. Olha, gente. Eu tô tão feliz com essa planta. Vocês não tem noção. Ela ainda tá pequenininha. Mas olha. Cada flor linda aqui. Que tá saindo aqui, gente. Olha. Já tem mais botõezinho. Olha essa. Tem mais aqui. Saindo. Ela é muito linda, gente. Há onze horas. Aqui é... A rosa do deserto. Muitas flores nela. Nossa, tá vindo um carro ali. Olha só como que tá essa. Essa aqui tá cheia de flores. E não tem folha. Algumas folhinhas. Olha um carro que tá vindo ali, gente. Que vende melancia. Olha como que tá. Ali é o cavalo do meu filho. Que fica aqui. E ele já tá querendo pular pra cá. Tá, gente? Sai daí. Pular pra cá. E eu tenho medo dele mexer nas minhas plantas. Ele tira aqui os pau aqui. Porque ele é muito sabido. Sabe? Mais flores. Tão pequenininha. Mas tá dando certo. Deixa eu ver mais aqui. Eu tenho mais umas ali pra mostrar. Olha como que tá meu varal, gente. De roupas. Muitas roupas mesmo. Eu coloco tudo aqui na frente de casa. Porque tem mais espaço. Olha, gente. Que linda. Essas 11 horas. Aqui tem outras. Essas aqui. Olha como que tá de flores. São muitas flores. Elas são vermelhas. Essas são lilás. E tem umas cor de rosa. Só que... Ainda dá não tá botando flor. Olha que bonito. Pois é, gente. Pra todo lado aqui. Eu tenho planta aqui espalhada dentro do meu quintal. Já tem muita gente aí que já é bem mesmo. Do início do meu canal já conhece, né? Mas tem muitos aí que não conhece. Às vezes pede pra mim... Gravar mais aqui no meu quintal. Mostrar. Olha só, gente. Que linda. Essa aqui ela bota uma flor muito bonita. Uma coisinha bem clara. Salmãozinho. Essa aqui é muito linda também. Olha só. Muitas flores. Essa aqui eu mudei aqui pra esse carro de mão, gente. Ela tava grudando no chão. Ela enrama bastante. Só que eu não queria ela no chão. Eu quero ela assim, alguma coisa assim. Uma vasilha. Aí eu arrumei esse carro aí de mão aqui que tá estragando aí no meio do tempo. E coloquei ela. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Então eu não quero ela pelo chão. Deixa eu mostrar mais um pouquinho. Olha, gente. Meu milho também já nasceu. Só que ele tá um pouco fraquinho. Eu acho que por conta do capim. Tem alguns lugares aqui que não nasceu. Que a galinha entrou. E comeu uns... Uns pezinhos de milho aqui. Nasceu, só que ela comeu. Eles estão fraquinhos. Mas... Quem sabe, né? Deixa eu mostrar mais um pouquinho pra cá. Olha aí, ó. Esse aí já tá começando a acostumar. Coloquei muita planta aqui no tronco dessa árvore. Pra ver se ela consegue ficar verde no verão. Deixa eu mostrar aqui desse outro lado. Esses pintinhos aqui costumam entrar pra cá. Olha, gente. Que planta mais linda é essa. Olha só, gente. Eu sou apaixonada por essa planta. Vocês nem imaginam. Todas, né? Mas... Olha só. Essa aqui também eu acho ela muito interessante, gente. Que ela coloca umas florzinhas lilás assim na pontinha dela, olha. Como que é. Linda, linda, olha. Mais flores. Olha que graça aqui, tá, gente. Esse aqui, ele é muito lindo, gente. E ela dá duas cores. É uma... Essa aqui é dessa cor. Depois tem outra aí que dá metade cor de rosa. E a outra metade é essa cor. Vocês acreditam? Hoje ela amanheceu cheia de flor. Já tá querendo murchar porque já vai dar meio dia e elas já estão começando a querer murchar. São muito lindas. Cada dia eu me apaixono mais. Agora aqui é o meu canteirinho. Minha horta. Olha como que tá, gente. Bastante coentro. Aqui, uma coisa dessa aqui, nem dá vontade mais de ir pra cidade, viu? Porque eu não tenho coragem de abandonar mais não e deixar isso aqui sozinho não, gente. Porque isso aqui é muito gratificante pra gente. Já tem cebolinha pronta já pra tirar. Olha só. Bem grande. Aqui é uma cebola de cabeça que eu plantei aqui. Ela já é o fio dela aqui. Aqui é mudinhas de pimenta. Todo tipo de pimenta tem aqui. Só vou tirar quando ela estiver grande. Deixa eu ver aqui. Peço de melancia. Que é medicinal. Olha só como que tá aí. Muito bonito. Olha aí o tamanho dessa. Não sei se é pimentão ou se é aquela pimenta dedo de moça. Ali é a pimentinha de mesa. Aqui é vique. Um pé de ceriguela que nem folha não botou, mas botou os frutos. Olha só. Tem quatro frutinhas aqui. E aqui, gente, daqui dá pra ver, né? Eu acompanhei esse pé de cerco aqui todinho. Coloquei este erco aqui no chão e tô plantando aqui. Aqui onde eu coloquei esses litros. No chão. E plantei esse pé de açafrão. Ele tá lindo aqui. Essas vaselinhas, gente, mudam sementes que eu planto. E aí, quando elas estão bem grandinhas, eu começo a mudar pra outro lugar. Essas aqui também. Ali é manjericão também. Plantei sementinha de coentro aqui, mas eles estão meio fraquinhos aqui. E daqui pra frente é peça de tomate. Muito tomate. Eu só não tive ainda muita sorte. Foi com pimentão. Desde o início que eu planto sementes de pimentão e não dá certo. Essa cebolinha também eu plantei agora. Ela tá bem fraquinha. Mas eu espero que ela dê certo aí. Aí tem essa planta aqui também que eu sou apaixonada por ela, gente. Parece assim uma renda, não sei, alguma coisa. Ela é muito bonita. Pois é, pessoal. Mais ou menos um pouquinho aqui pra quem não ainda conhece ainda meu quintal. É mais ou menos assim. Bem simples, mas... Essa simplicidade aqui pra mim já me encanta bastante. Aqui, essa plantinha aqui é uma mudinha também. Ela é muito linda. Ela fica cheia de flores assim. Falta eu arrumar. Ela tá aqui dentro desse vaso aqui. Mas eu não sei se eu vou deixar ela aí, mudar ela pra aí. Aqui as outras que ficam dentro de casa, porque ela não pode pegar sol. Aqui é meu liro da paz, que ele tá ficando lindo demais. Eu acho que logo, logo ele vai tá florindo, gente. Eu não vejo a hora, porque é muito lindo as flores dele. Olha como que tá. Muito bonita a folha. Minha costela de Adão. Essa também dá flores muito bonita. Eu deixo aqui dentro de casa. Essa aqui também eu plantei ela há pouco tempo aqui. Ela tá começando a se desenvolver. E aqui um pouquinho também. Pois é, pessoal. É um pouquinho do meu dia de hoje, sexta-feira, fazendo limpeza, faxina. Tô terminando. Já é mais ou menos 11h30. Tô terminando de aprontar minhas coisas aqui. E aí eu vou trabalhar mais tarde. Vou fazer umas encomendas aqui do ensalgado, de uns bolos. E aqui é assim. É largando um serviço e pegando outro. Que não dá pra parar não, né? Mas eu fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado. É um pequeno vídeo. Porque eu tinha que mostrar pra vocês, né? O que? As maravilhas da natureza pra vocês. Que eu amo, amo demais. Dá pra ver lá no fundo, né, gente? Tá tudo verdinho, né? Mas aqui um dia não tem mais nada verde aí. Tá tudo totalmente seco. Mas tá bom. A gente agradece mesmo assim, né? Até o próximo vídeo. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.